Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Posso fazer só vontade de atender seu pedido Mas esquecer é bobagem e é tempo perdido Vem pra em casa grita Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Madre se amora, humil mata o ciúme Mudra se amora, humil mata o ciúme Mudra se amora, humil mata o ciúme Mudra se amora, humil mata o ciúme